Música Ele, Jair, vai ser Bolsonaro, o nosso presidente do Brasil Ele, Jair, vai ser Bolsonaro, o nosso presidente do Brasil Ele, Jair, vai ser Bolsonaro, o nosso presidente do Brasil Ele, Jair, vai ser Bolsonaro, o nosso presidente do Brasil Os independentes Diminui a luz pra mim, por favor Deixa só o canhão aqui no presidente A luz dele Quem tem fé em Jesus, levanta a mão e dá um grito Quem ama Deus, levanta a mão e dá um grito Então vamos orar Não só pelo presidente, mas pelo nosso país Pelo nosso povo Pelo nosso rodeio Pelas nossas famílias Pela dignidade Pela família que é a base da sociedade Orar pelo nosso Brasil Que tá vencendo uma pandemia de cabeça erguida E vamos orar Dizendo Vamos fazer, vocês que vão fazer A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás dos céus Perdoai as nossas ofensas Assim como nós, por favor, o homem que se abençoe E o homem que se abençoe E o homem que se abençoe Para a vida e o homem que se abençoe Uma salva de palmas pra Jesus aí Segura Terceira